Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero liberar uma palavra ao teu coração e quero orar por você. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba as novas orações. Clique em gostei e deixe o seu pedido de oração, o seu comentário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Provérbios capítulo 28 verso 13 e 14 diz assim, O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Bem-aventurado, o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Esse versículo ou esses versículos que nós lemos, traz para nós o princípio daquilo que possivelmente esteja encoberto e da razão pela qual as pessoas ou muitas pessoas não prosperam. Aqui está algo que muitas vezes as pessoas não compreendem. Em provérbios, o sábio está dizendo que aqueles que encobrem os seus erros, as suas transgressões, nunca prosperará. Aprendemos aqui que a prosperidade está vinculada a uma vida transparente e sincera para com Deus. Existem situações na nossa vida que são travadas. Eu conheço muitos casos de pessoas que dizem que não anda, que não avança, não prospera, não segue adiante. É provável que em muitos casos há coisas escondidas, há frutos escondidos e muitas vezes as pessoas não compreendem que esses elementos não se resolvem com oração. Nem tudo é resolvido com oração. Existem determinadas áreas da nossa vida que requer uma atenção minuciosa. Quem sabe eu e você, em algumas ocasiões, não estamos encobrindo as nossas transgressões, tendo, quem sabe, um pecado de estimação. E isso faz com que a nossa vida seja travada. Elementos essenciais na nossa vida sejam travados. Nós precisamos compreender. Mas a Bíblia também nos garante que quando nós confessamos e abandonamos, nós alcançamos misericórdia. A Bíblia também nos diz que bem-aventurado, isto é, feliz, o homem, a pessoa que teme continuamente. Mas aqueles que endurecem, aqueles que preferem endurecer o coração, cairá no mal. Esses ensinamentos precisam ser trazidos aos nossos corações. Por isso, diga para Deus tudo. Pense nisso. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro como esse salmista e que esta oração seja em prol desta mulher e deste homem que me ouve. Eu digo como esse salmista, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, que o Senhor esteja sondando agora a vida desta mulher. Que o Senhor esteja sondando agora este homem e assim o Senhor vai conhecer o coração desta pessoa. Assim, Pai, eu te peço também que o Senhor prove. Prova esta pessoa e conhecerá os seus pensamentos, Pai. Vê se há nesta mulher, neste homem, algum caminho mau e guia esta pessoa, Deus, esta mulher, este homem, pelo caminho eterno, pelos caminhos retos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja guiando, que o Teu Espírito Santo esteja se movendo, Pai. Que, neste instante, este coração seja sondado pelo Teu Espírito. De uma forma ímpar, de uma forma gloriosa, Pai. Meu Deus, e à medida que o Senhor for encontrando elementos, sentimentos que não são agradáveis ao Senhor. Que o Senhor esteja convencendo esta pessoa. atirar, a lançar fora. Manifesta o Teu poder e a Tua unção. Deus, o Senhor é fiel para fazer grandes coisas. Manifesta o Teu poder e a Tua unção agora, Senhor. Meu Deus, eu aproveito o início desta semana e oro para que esta semana seja uma semana de grandes ministrações do Teu Espírito. Meu Deus, eu quero profetizar. Eu sinto isso no meu coração. Neste instante que estou orando, eu sinto de pedir ao Senhor, começa a liberar sobre a vida desta mulher e deste homem boas notícias nesta semana. Esta semana será uma semana de boas notícias. e eu estou declarando e profetizando isso em nome de Jesus. E esta pessoa, ah, Senhor, de testemunhar que o Senhor agiu de uma forma poderosa e impactante. Abençoe esta vida em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Compartilhe esta oração. Abençoe outras vidas. Um forte abraço. Deus te abençoe. E até a próxima. Amém.